Oi gente, tudo bom? Então vamos a mais um vídeo da nossa série de truques, não truques, mas dicas de maquiagem Eu já postei dois vídeos aqui no canal dessas dicas de maquiagem e eu vou deixar pra vocês aqui em cima Vai aparecer um de cada vez, caso você tenha perdido os últimos dois vídeos dessas dicas de maquiagem Eu também posso fazer uma playlist aqui no canal pra colocar pra vocês essas diquinhas, tá? Os vídeos todos juntos, então vão ficar os cinco vídeos juntos, porque são cinco vídeos Estamos no terceiro e a dica que eu quero dar pra vocês hoje é a seguinte Como usar um primer, tá? Muita gente compra primers e aplica no rosto e sempre reclama que não faz a função ou que deixa a pele oleosa ou que deixa a pele seca e tal Gente, normalmente os primers são pra ser usados somente na zona T, tá? E não no rosto todo Qual é o certo de se aplicar um primer? A primeira coisa que você tem que fazer é passar o seu hidratante no rosto todo Isso é muito importante, na verdade eu tô dando duas dicas ao mesmo tempo, tá? Você passa o hidratante no rosto todo, se ele tiver protetor solar é melhor, tá? Então você vai passar o hidratante no rosto todo e vai fazer as suas coisas Você tem que esperar o hidratante absorver antes de você fazer qualquer outra coisa Porque senão o seu primer também não vai funcionar direito, tá? Então você passa o hidratante que você normalmente tá acostumado a usar Passa o hidratante no rosto, vai fazer as suas coisas Quando você ver que aderiu, que ele tá bem Aí você entra com o primer, tá? Então o primer, esse daqui é o da YSL É um primer que eu tô usando assim sempre agora O Touch Eclat, ele é Blur Primer No caso ele ajuda a deixar o rosto assim Sem nenhuma imperfeição, né minha gente? Dá pra ver? Então isso aqui é muita maquiagem, amor Porque a vida real é lá no Snapchat Se você não me segue lá no Snapchat Eu vou deixar os links das minhas redes sociais aqui pra vocês, tá? Bom, então Vamos voltar ao assunto do vídeo, tá? Primer Como a gente aplica? Esse daqui que eu tenho da YSL É um mais novo primer deles, tá? É um primer mais líquido Mas ele tem umas partículas assim de De ourinho, assim Eu não sei É douradas, digamos assim Tem post lá no blog Caso você não conheça esse produto Eu vou deixar o link do post do blog aqui embaixo pra vocês, tá? Aí é só acessar lá no blog Enfim Como vamos usar o primer? Normalmente a gente precisa As nossas Como se fala? Não é defeitos Mas as correções que a gente precisa fazer Elas normalmente estão aqui, ó Na zona T, tá? Normalmente os poros estão aqui na zona T A gente tem uma parte mais oleosa Aliás A sua pele do nariz A textura da sua pele do nariz É totalmente diferente de todo o resto do seu rosto, tá? Então os cuidados... Eu tenho outra dica pro nariz Que eu vou dar no próximo vídeo Então se você tá chegando agora e tal E quer saber da dica Fica aí que no próximo vídeo eu vou falar Uma dica boa de maquiagem pro nariz, tá? Bom, então o primer Aplique somente na zona T Não no rosto todo Porque não vai fazer o efeito que a gente quer, tá? Então essa é a dica que eu tinha pra dar pra vocês Do vídeo de hoje O primer é pra ser aplicado somente na zona T E escolha um primer Que tenha a função daquilo que você quer corrigir Então no caso É... Eu, no meu caso Eu procuro alguma coisa pra esconder as linhas de expressão Alguma coisa assim Então eu vou aplicar o primer no caso na testa Porque é onde eu tenho as linhas de expressão E aqui em volta do olho, tá? Se você quer pra poros Você vai aplicar o primer somente Aonde você quer corrigir os poros E assim vai Cada primer tem uma função diferente Então você vai aplicar ele somente nos lugares Aonde você quer fazer a correção Pra poder aplicar a maquiagem depois Tá bom? Então essa foi a terceira dica da nossa série de 5 vídeos De dicas de maquiagem Eu te vejo então no próximo vídeo Com uma dica melhor ainda do que essa, tá? A gente se vê em breve então Beijo Tchau